É no Vaneirenso, amor Que a gente caprichou Mistura da hora, Santona e Vitrola O Brasil se apaixonou Rebola, rebola, rebola Sefona e Vitrola e a gente rebola Mistura da hora, nesse Vaneirenso A gente rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Santona e Vitrola e a gente rebola Nesse Vaneirenso a gente rebola, rebola, rebola Rebola Brasil! Grupo Rá! E Edson, colocando o Brasil pra rebolar Ei, meu povo apaixonado! É no Vaneirenso, amor Que a gente caprichou Pra você dançar Pra você pular Pra você gritar É no Vaneirenso, amor Que a gente caprichou Mistura da hora, Santona e Vitrola O Brasil se apaixonou Rebola, rebola, rebola Santona e Vitrola e a gente rebola Mistura da hora, nesse Vaneirenso A gente rebola, rebola, rebola A gente rebola, rebola, rebola Santona e Vitrola e a gente rebola Nesse Vaneirenso a gente rebola Chamar todo mundo pra rebolar Com esse Grupo Rá! Rebola, rebola, rebola Santona e Vitrola e a gente rebola Mistura da hora, nesse Vaneirenso A gente rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Santona e Vitrola e a gente rebola Nesse Vaneirenso a gente rebola, rebola, rebola Retrola e Vitrola e a gente rebola Retrola e Vitrola e a gente rebola Se não for Pereira é que é mula Obrigado Grupo Rá! Valeu, Renso!